Quatro talentos e carreiras, a participação mais uma vez do consultor comportamental Marcos Fernando. Olá Marcão, tudo bem? Boa tarde Barazal, boa tarde para os nossos telespectadores. Marcos, nós estamos começando o ano, é importante saber se vender, né? Eu quero dizer no sentido de saber apresentar as suas qualidades, as suas habilidades, não é isso Marcos? Isso, Barazal, ano novo, vida nova, novas metas, muita coisa para ser feita, 2019 começou com reaquecimento da economia, a gente começa a perceber isso em alguns setores, algumas empresas já estão contratando, e aí quando o RH abre as portas e te chama para conversar, como é que você faz para se vender? Essa é a questão, e aí quando eu falo se vender, não tem nada a ver com você vender os teus valores, mas assim como eu quero dizer, você vender o valor agregado que o teu currículo pode trazer para a empresa, para aquela vaga que está aberta, Barazal. É, não é se vender o que diz respeito à corrupção, né? Não, não é vender a sua essência, é vender o seu trabalho. O Jorge dos Santos de Sorocaba está perguntando, Marcos, sou vendedor de uma loja de carros, existe alguma maneira de conseguir mais vendas quando o cliente for aquele chato que não quer nem ouvir a gente? Estratégia. Pergunta sensacional. Essa pergunta, por que ela é tão boa? Porque essa é uma crença de que o cliente é chato. O cliente é exigente, o que ele faz? Quando ele entra, ele exige o máximo por aquilo que ele tem para te oferecer. Então, quem tem mais cartas na manga, na negociação, tem mais poder. E como ele está com dinheiro no bolso, e você está com estoque alto, quem está com poder é o cliente. E aí ele está negociando para quê? Para tentar tirar alguma vantagem na negociação. Então, pode parecer chato? Pode, mas a minha avó já dizia, quem desdenha, quer comprar. Então, quanto mais ele desdenha, mais vontade ele tem de comprar. Ele só não vai contar isso para você, ok? Você tem que saber a habilidade, né? É, habilidade, contornar, trabalhar a mente, trabalhar a habilidade, trabalhar o posicionamento. É isso aí. O Rogério Fonseca de Mairim, que o que é preciso saber para vender, se vender positivamente? A venda é a própria imagem, né? Rogério, essa pergunta sobre venda e imagem é uma pergunta bastante interessante, e ela tem a ver com o teu posicionamento. Então, assim, o que a empresa espera de você? Tem uma frase que diz assim, em Roma como os romanos. Não é isso? Eu tenho que conversar com os romanos da maneira que eles vão entender. Então, assim, o que a empresa espera ver de você? É assim que você vai conversar com a empresa. O que é que esse cargo precisa? É isso que você vai colocar como, se você tem isso no currículo, como habilidade à sua frente. Então, nós estamos falando de traje, nós estamos falando de postura, nós estamos falando sobre vocabulário e nós estamos falando sobre apresentação do currículo. O processo de venda, seja ele na negociação ou seja ele na imagem, ele tem três passos básicos. O primeiro passo é, antes de tudo, você tem que vender você. A pessoa tem que gostar de você para gostar do que vem depois. O segundo passo é gostar da tua empresa ou do teu currículo para, terceiro, comprar o produto ou comprar o teu trabalho. Então, por que eu estou dizendo isso? Você tem que se fazer agradável como linha de frente. A vitrine é o seu sorriso, a sua postura, o seu vocabulário, os seus trajes. Aliás, Marcos, para encerrar, você vai realizar um curso que vai falar muito sobre isso, sobre essas técnicas, não? Ora, Zal, gostei da tua pergunta dia 14. 14 de fevereiro eu vou realizar um workshop, é uma palestra aberta de vendas. Está lá no Instagram, quem me segue, Mastermind Marcos F. O e-mail do Marcos Fernanda, e aí? Sorocaba, arroba mastermind.com.br. Nós vamos falar sobre isso, que é o processo de vendas de negociação. E aí não são vendas de negociação de balcão, é venda consultiva, aquela venda que você tem que entender o momento do cliente para poder fazer a entrega. É um workshop aberto, quem quiser pode participar e está lá no meu Instagram, no meu site. Bom, Barazal, quero dar uma dica para o pessoal de RH. A ABRH, Associação Brasileira de RH, a sucursal aqui de Sorocaba, abriu as inscrições para o projeto Momento de Carreira. Momento de Carreira é um projeto que é feito para possibilitar para pessoas que estão já entrando numa fase mais avançada, acima dos 35, mais experiente no mercado de trabalho, para que as pessoas possam voltar para o mercado. Então, tem interesse, quer conhecer mais sobre o projeto? Você vai ter auxílio de profissionais capacitados para te preparar para esse retorno, ok? Obrigado, viu, Marcão, pela sua participação. Super abraço, Barazal! Marcos, foi me dando aqui no quadro Talentos e Carreiras de hoje.